Aqui no Colégio Estadual Agostinho Pereira, 150 famílias estão cadastradas e devem retirar as cestas. Todas com filhos regularmente matriculados e inscritos no programa da Bolsa Família. São alimentos perecíveis e não perecíveis. Eles estão vindo buscar e faz uma diferença tamanha para eles aí, que estamos num momento complicado para todo mundo, que eles precisam desses alimentos aí. Alimentos da agricultura familiar, que o governo do estado mantém a compra para repassar as famílias. Tem uma grande variedade. As cestas estão, acredito, que mais de 30 quilos de alimentos eles estão levando. Todo o processo segue a determinação do governo do estado, mesmo com a situação criada pela pandemia do coronavírus. Está mantida a compra de alimentos da agricultura familiar. Como o volume será ampliado, com um aporte extra de 20 milhões. O governo informou as associações e cooperativas de produtores, que vêem nisso a possibilidade de manutenção dos planos para seus negócios. O governo informou ainda que serão acrescidas 3 mil famílias de agricultores, totalizando 25 mil produzindo em todo o estado. Os alimentos que eram da merenda escolar agora são entregues nas escolas para as famílias consumirem em casa. Para as famílias, a cesta chega em boa hora. Bem importante. A gente que tem criança em casa, parou um pouco de trabalhar, está afastada da empresa, a empresa descontou um pouco da gente também. É muito importante, sim.